Pessoal, seguindo a regra do nosso governo, de absoluta transparência, de falar a verdade com a regra, de primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Hoje estamos aqui na prefeitura, no meu gabinete, junto com o Sérgio Sequim, que é o meu vice-prefeito, e mais toda a comunidade daqui que está presente. Está aqui a dona Olivia, que veio nos visitar aqui com 85 anos. Está aqui esse grupo todo, está aqui a assessoria, o meu irmão vereador, o de Marcos do Bom, veio nos visitar, porque eu tenho que despachar com ele. Tem aqui outros moradores, está ali o engenheiro Severo, que fez o projeto. Nós agora vamos lá, lá na sala de licitações, abrir os envelopes da licitação, que vai resolver definitivamente os alargamentos da rua Maranhão. Um problema crônico, histórico, de mais de 20 anos e que ninguém resolveu. Nós vamos resolver. Começamos na rua Maranhão, pega uma parte da Rio Branco, pega Piauí e depois a João Lino Preto. Meu vice-prefeito, meu amigo Sérgio Roberto Sequim vai explicar um pouquinho do que nós vamos fazer lá. A importância da obra é que nós sabemos, né? Então, a tubulação que descia justamente na rua Maranhão vai em direção à Rio Branco. Da Rio Branco, no sentido centro-bairro, ela pega à direita e vai até a esquina da Piauí. Da Piauí, então, é uma tubulação também bem dimensionada e se dirige até a rua João Lino Preto. João Lino Preto é uma tubulação também que vem desde a Maranhão e também recebe águas lá de cima, da parte mais alta do Terobajar, da rua Padre Pedro Luiz da Silva, enfim, de várias ruas. E a partir daí, então, tem um local já pronto para receber essas águas, se dirigindo, então, lá para as galerias da BR-287. Obrigado, Sequim. Agora vou pegar um depoimento daqui do Leandro, que é um cara que falou bastante com a gente, que nos ajudou, nos orientou e eu não tenho problema de injustiça. Então, Leandro, se me permitir, vou pedir para ele dar um depoimento em nome de todos vocês aí. Ah, ele é gremiça, viu? Sequim é gremiça, eu sou colorado, mas vamos lá, vamos pegar um depoimento desse gremiça aí. Esperamos e acreditamos no prefeito que ele vai ter os problemas do alagamento da Maranhão e do Parque Henriqueiro. Tá bom. Então, tá bem, pessoal? Obrigado de coração. Estamos saindo daqui e vamos lá para a sala da licitação, tá? Eu queria dar uma salva de palmas para todos vocês aqui, ó, e ficar assim, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, com a absoluta consciência. Tá bom? Um grande abraço e um excelente dia para todos nós.